Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Bom dia, presidente, muito grata. Cumprimento a quem me ouve também. Eu quero hoje tratar de um tema que os senhores devem ter visto nos jornais. O abusador maior de São Paulo. O ejaculador dos ônibus de São Paulo. Os senhores pensam que isso acontece em São Paulo? Não. Curitiba também tem sido vítima, as mulheres em Curitiba têm sido vítimas desse crime também. Muito bem, esse rapaz de São Paulo teve 17 passagens e foi liberado as 17 vezes. Então qual é o nosso questionamento aqui? Diz o senhor juiz em São Paulo que não havia elementos para enquadrá-lo por estupro, porque ele entendeu que não teria havido violência. Será? Eu fico pensando aqui, quantos desses confiantes nessa banalização da violência, na impunidade da violência cometem tais crimes aqui também, na nossa cidade? Muito bem. A primeira agressão que a mulher sofre é o crime que é cometido com ela. A segunda agressão é na delegacia. É do senhor delegado, do senhor juiz. Porque além dela ter que confrontar o agressor frente a frente na delegacia, ela ainda ouve do delegado muitas vezes, mas a senhora tem certeza que houve o crime? A senhora vai prejudicar este agressor que é tão jovem? Eu mesma sou testemunha de vários casos acontecidos em Curitiba, em que a minha vítima, adolescente, ouviu na delegacia. Mas ele é jovem, você vai prejudicar a vida dele. Foi só um estupro. E assim ainda negando-se a fazer o boletim. Eu sou testemunha disso. E centenas de mulheres é. O que eu quero dizer para os senhores? É que houve falha, erro. Não vi nem na mídia escrita, nem na mídia falada, a solicitação do BO, do boletim de ocorrência, do senhor delegado, pedindo lesão corporal, ato libidinoso e conjunção carnal. Houve falha clara e evidente neste crime. Porque uma vez pedido o exame de ato, eu teria lá a comprovação do material biológico e caracterizaria o crime. Muito bem. A violência, senhores, é muito banalizada no nosso país. Todos os dias. O fato que reforça o somente é aquela questão da cultura do estupro. O crime estupro, e daí eu consulto o Código Penal, no seu artigo 213, consiste em constranger alguém a manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Em 2012, sendo bem pedagógica, esses dois crimes foram colocados no artigo 213 que eu acabei de citar, ou seja, conjunção carnal e ato. Por isso, hoje, meninos também sofrem estupro, porque a lei nomina dessa forma a partir de 2009, no artigo 213. Muito bem. Ao lado disso, claro, que existe uma outra figura que foi usada pelo senhor juiz em São Paulo, que é a contravenção penal, que é um crime onde não há violência. Eu pergunto aos senhores, ejaculhar numa mulher dentro do ônibus não há violência? Vereadora, no momento que possível, me dê uma parte, por favor. Logo lhe dou, vereador. Muito bem. Uma outra violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Datafolha, mostrou que um em cada três brasileiros concorda com a afirmação que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar de ser estuprada. Não é difícil imaginar, então, portanto, porque tanto as mulheres não fazem as queixas, e não é difícil imaginar também quantos desses homens que pensam desta forma não estão no poder público. Uma parte também. Já lhe concedo, vereador. Estão. Eu fico pensando que isso aconteceu num ônibus, onde a trabalhadora pela manhã pega para ir ao seu trabalho. Vamos fazer um, estender o nosso raciocínio aqui. E se isso acontece na classe executiva de um voo internacional e algum maluco ejacula no ombro da senhora, do senhor togado, ou no ombro da senhora ou daquele endinheirado, o tratamento vai ser o mesmo? Fica a minha pergunta aqui. Foram covardes. Esses que a julgaram em São Paulo, julgaram a vítima, não julgaram o agressor. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereador. Isso foi uma barbárie. E isso mostra claramente como a mulher é desrespeitada todos os dias, em todas as cidades desse país. Eu fico tão indignada porque a gente tem inúmeros exemplos no que trata disso. Os senhores juízes saíram em defesa, na sexta-feira, do colega senhor José Eugênio Amaral, que profudiu a sentença. Em nota oficial, a Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES, influente em entidade togada, condenou e classificou os ataques ao senhor José Eugênio, o juiz, que foi vil e covarde vindo da imprensa. Eu não sei, será que expor o pênis nos ônibus, ejacular nas mulheres, não é vil e covarde também, senhoras e senhores? É, e elas estão indefesas, o nosso sistema público se acovarda diante da violência contra as mulheres. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a cidadã que vai no trabalho usando o transporte público. Bom, só para concluir, dizendo que é um grande retrocesso que aconteceu em São Paulo e que o espelho em Curitiba, isso não aconteça, porque denunciaremos também. Eu entendo que houve, portanto, estupro na conduta, porque houve ato, está no artigo 213. Teve contato físico? Sim. Eu não concordo com a decisão judicial que não reconhece nem violência nem constrangimento. Não posso concordar. Acho que havendo ali o contato físico, não dá para dizer que não houve. Por favor, a justiça tem que se manifestar. Eu convoco aqui todos os movimentos sociais, convoco a OAB, convoco o Ministério Público, convoco todas as delegacias de Curitiba, especialmente a da mulher. Vamos participar de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Curitiba e tratar desse tema sem medo. Sem meias palavras. Para finalizar, senhores, eu quero dizer que esses não se importam com uma mulher sendo assassinada a cada hora e meia no Brasil, com uma mulher cada minuto sendo agredida fisicamente, e tampouco com uma mulher sendo estuprada a cada 40 minutos. Eles fecham os olhos para uma realidade que aparentemente não os incomoda. Ah, incomoda sim, deve incomodar. Porque o mínimo, o mínimo, essa decisão tem que ser rejeitada pelas pessoas que têm, que são minimamente civilizadas. Para finalizar, ainda antes de dar a voz aos meus colegas vereadores, eu quero dizer que a violência me assusta, mas me aterroriza muito mais o silêncio das pessoas que assistem à violência. Vereador, quem me pediu, por favor? Vereador Rogério, por favor. Obrigado, vereadora, pela parte. E eu quero dizer para a senhora que todas as suas palavras têm a minha colaboração, têm o meu apoio. Nesse sentido, em 2013, vereador, eu apresentei um projeto de lei nessa casa, o qual, infelizmente, foi rejeitado pela maioria dos colegas aqui, tendo em vista eu, motorista de ônibus, que esse ano completo, 20 anos registraram em carteira, por muitas vezes, tive que tentar ajudar ou socorrer uma pessoa nessa ocasião. Apresentei um projeto de lei, vereadora, se a senhora, de repente, não teve conhecimento, que instituía em Curitiba, nos horários de pico, onde os ônibus são lotados, entupidos, nos ligeirinhos e biarticulados. Uma pequena frota para que tivesse ônibus exclusivo para uso das mulheres. Por quê? Quando o ônibus está cheio, está lotado, está entupido, esses vagabundos, safados, se aproveitam para ficar roçando em mulheres. e essas pessoas que dizem que não é crime, que não tem nada a ver, eu acho que eles não consideram a filha, a mãe e a esposa. Porque se fosse a mãe, a filha ou a esposa deles, que tivessem com o homem esfregando o pênis na orelha, no rosto, ejaculando nela, eu tenho certeza que o pensamento deles seria diferente. Porque enquanto não dói no deles, o resto do povo que se lasque. Então, vereadora, a senhora tem o meu apoio já comprovado que na legislatura passada tentamos fazer algo para inibir isso. O projeto foi reprovado. Criou-se, tinha uma secretária da mulher aqui, que daí já me cantou a pedra antes de ter o projeto não passe, eu indaguei por quê, quando apresentei o projeto ela já deu resultado. Infelizmente, tem hora que a política embrulha o estômago. E o projeto foi reprovado mesmo, conforme dito por ela. Daí correram fazer umas campanhas. Guarda Municipal, transporte coletivo e tal, fizeram algumas prisões, mas eu tenho no meu gabinete um abaixo-assinado que eu fiz onde está o usuário, a usuária do transporte coletivo que sente isso literalmente na pele. Com 1.300 folhas, onde quase 1.200 falaram sim. Nós queremos e precisamos de um transporte coletivo aonde a mulher se sinta pelo menos segura. Não ia separar, não ia obrigar ninguém a andar naquele ônibus, mas ia dar uma alternativa para as mulheres que se sentem desconfortáveis com isso. Então, vereadora, tem meu apoio e o que a senhora precisar fazer nesse movimento, eu lhe peço, peço a minha assinatura que nós estamos juntos. Muito obrigada. Vereador, vereadora Maria. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu quero sim me sensibilizar com essas mulheres, porque o que eu vi ontem também na reportagem do Fantástico, repudiar imensamente esse cidadão, como os outros que fazem a mesma coisa, isso, gente, não pode acontecer. Eu me coloco no lugar dessas mulheres, gente. a gente não saberia nem como a ação, imagine elas, é mesmo que a senhora falou, eu queria estar em casa agora, tomar um banho, me limpar dessa sujeira e não ser, na hora, não ter atitude nenhuma, ainda o juiz revoga essa situação. Então, é muito triste ouvir isso, de uma cidadã que sai para trabalhar e, de repente, acontece essa barbaridade dentro de um ônibus. esse rapaz tem 17 passagens já e nada foi feito até agora. Onde estamos, gente? Vamos ver se conseguimos que as juízes, com essas autoridades, consigam, sim, dar pelo menos uma, mostrar para esse rapaz como agir como uma mulher. Eu parabenizo Maria Letícia e pode contar comigo também, se precisar fazer um movimento, estamos juntas. Muito obrigada. Muito obrigada, vereador. Vereadora Noêmia, por favor. Muito obrigada também, quero me solidarizar com essa mulher. Mas a gente observa, vereadora Maria Letícia, o machismo imperando. Porque essa leitura é de machista, que ele olhou, o olhar dele foi para o homem, não para a mulher. Ele tentou proteger esse homem, que provavelmente deve ser igual. Mas a gente observa isso. Eu volto a afirmar, eu percebi, senti machismo nessa casa. E ainda vou fazer uma declaração sobre essa questão. Então, isso nos preocupa muito, essa leitura. O homem pode tudo e a mulher é um objeto. Mas eu acompanhei ontem à noite, não sei se, vossa excelência, esse rapaz foi preso porque ele voltou a fazer o abuso novamente. E agora, depois de 17ª ação, a polícia entendeu, a justiça entendeu que ele deve ficar recluso. Mas é inadmissível uma atitude como aquela. E eu quero parabenizar pelo debate. Muito obrigada. Vereador Hélio. Vereadora Letícia, parabéns pelo pronunciamento. Eu mesmo estava me sentindo indignado e enojado durante esses dias porque o posicionamento desse juiz, ele foi contrário a toda a sociedade brasileira e discriminando toda a mulher brasileira. Quer dizer, a lei, nós já passamos por situações aqui na própria Câmara onde houve esse tipo de contato, esse tipo de assédio, e a vereadora que foi assediada foi até a delegacia e lá o delegado disse que era só um constrangimento. Então, há uma lacuna na lei que tem que ser mudada. Quer dizer, se isso não é assédio, o que é assédio? Então, eu a parabenizo, inclusive queria sugerir, e eu ouvi dizer que a senhora está criando uma comissão mista da Assembleia e da Câmara Municipal para tratar de direitos humanos e de saúde. Talvez fosse o momento já dessa primeira audiência pública, seja na Assembleia ou seja aqui na Câmara Municipal, trouxesse todas essas mulheres que têm vários movimentos de proteção à mulher. Até eu achei a reação muito tímida e deveria ser muito maior, porque nesse caso, temos que nos manifestar. Não pedindo 30% de participação na política, 30% de... Não tem que ter cota, devia ter 50%, devia ter 100%. E é hora das mulheres e dos homens estarem na rua ou na audiência pública para proteger as nossas filhas, mães, esposas e toda mulher que merece todo o respeito. Muito obrigada, vereador. Eu só quero finalizar que o pior de tudo é que mesmo existir a lei, ela é descumprida pelos senhores magistrados. Em se pedindo, na minha experiência, que não é pequena em relação a esses crimes, em se pedindo, mesmo em ato, o exame de ato e conjunção e lesão, haveria coleto e o material e o crime seria caracterizado. Ok, vereadora. Tchau, 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 tchau O que é isso?